Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, nós aqui estamos bem, graças a Deus. Eu hoje estou passando aqui para mostrar um cantinho para vocês que eu tenho aqui, que eu chamo de hospital. Por que eu chamo de hospital? Quando eu recebo as plantas e no meio delas tem alguma que a gente já de cara, né, percebe que não está bem ou que está mais fraquinha, nós trazemos para cá, tá? Para a gente tratar, para recuperar. Então é uma área de, realmente, de tratamento, né? E tratamento é hospital. Então, pessoal, olha, elas estão em época de plena floração. Olha aqui, tem muitos galhos que estão secos que eu já preciso até cortar, mas eu vou deixando porque vira e mexe aqui aparece muitos cakes, né? Então eu já tirei até algumas plantas que estavam com cake, passei para algum lugar. aqui tem outra, olha, saiu o cake aqui e do próprio cake já saiu uma flor, gente. Olha o tamanho da flor, tá? Então é isso que acontece sempre. Tem mais, olha, outro cake aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Aqui, ó, um outro cake aqui embaixo. É que o sol também atrapalha. Então eu tenho plantas aqui, gente, muito bonitas, maravilhosas. Soltar a luz, atrapalhando um pouquinho. E como que é esse canto, gente? Só para vocês verem. É, aqui eu trato as plantas, como eu disse, que não estão muito saudáveis, solta de raiz, né, ou debilitada. Ou mesmo alguma planta que a gente observa que veio com algum fungo, algum problema, assim, patogênico. Então nós tratamos aqui. Um exemplo, essa planta aqui. Deixa eu tentar dar um foco aqui. Olha, nós observamos que aqui tinha, ó, uma doença, né? Provavelmente era um fungo. Então como eu faço tratamento tudo natural, eu usei aqui o fungicida, o fungicida bactericida microbiológico que nós trabalhamos, que ele já tem as bactérias do bem, que combate tanto fungo patogênico quanto bactérias também. E aqui, nesse caso aqui, olha, o que eu faço? Eu uso ele puro. Tá? Eu pingo no local. É um tratamento localizado. E ele realmente faz a... Ele elimina, ele mata, né, combate a doença. E, olha, o tecido, olha, não aumentou em nada. Simplesmente ele secou. Essa parte aqui, se eu quiser, eu posso até destacar. Isso não foi de ontem pra hoje, tá? Aqui, é bom deixar claro que as coisas não acontecem, não passa de mágica. E nem de um dia pro outro. Tudo que é vivo, a gente tem que ter paciência, porque demora, tá? Demora um pouquinho pra tratar. E aqui, como eu disse, é um tipo de um hospital das plantas. Então, a planta tá aqui, tá internada, e a gente vai observar o tratamento, se ele está sendo eficaz, se tá dando resultado ou não. E, no caso, olha, deu resultado, já sarou, né? Já curou a parte afetada, olha. E já está vindo folhas novas, tá? Essa folha já é uma folha nova, olha, essa grandona aqui, e já vem vindo mais uma nova. Então, quer dizer, a planta está saudável. Agora é só esperar ela florescer de novo, pra gente estar colocando a venda. E aqui, só pra vocês terem uma noção do que é isso aqui, ó. Esse aqui, como eu disse, é uma área de tratamento das plantas, é um hospitalzinho que eu tenho. E aqui, eu procuro fazer o quê? Imitar o máximo possível do que acontece na natureza, porque aqui, gente, eu só trabalho com coisas naturais. Eu trabalho... É... Aqui nós somos tudo... Fala assim, olha, aqui tá ruim pra pegar aqui a imagem, porque o tempo tá muito nublado, uma hora sai um rainhozinho de sol. Então, aqui a gente trabalha procurando imitar a natureza, porque a natureza é a mãe, a natureza é sábia, a natureza é perfeita. Eu aqui não tenho árvore. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, olha, só pra vocês terem uma noção. A tela de sombreamento é uma tela termorrefletora, ela passa a luz, mas não deixa passar aquele calor, aquele mormaço. Nós jogamos uma tela nova por cima pra retirar de baixo esses pedaços que ficaram aqui, olha. Esse telado aqui já tem mais de 15 anos. Então, com o vento que começou a vir recente, ele rasgou, olha. Ele rasgou. E pra não ficar sem proteção, nós jogamos primeiro por cima a tela nova e estamos tirando as telas velhas, os pedaços, porque essa tela é garantida por 10 anos, mas já tá aqui uns 15. Então, quer dizer, já tá muito além. Aqui passa chuva, passa chuva. Choveu muito essa noite. As plantas estão, olha, todas molhadas. Isso aqui não foi de rega, não. Foi da chuva. Estão bem encharcadas, tá? Mas elas vão secar. Não é um cultivo que eu oriento pra vocês, fazerem esse cultivo em local aberto, exposto à chuva, porque pra quem domina, como a gente que já, de uma certa forma, domina, né, esse cultivo, esses cuidados, não é tão simples. Então, pra quem não tem essa experiência, não vale a pena fazer isso aqui assim, não. Cultivar salenopsis. Catleia não. Catleia resiste a tudo. Catleia, denfal, dendróbio, é outro gênero. Mas eu digo, no caso das falenopsis, falenopsis realmente merece e precisa ter um cultivo protegido, tá? Ou seja, que não mole. Então, ter as plantas protegidas em uma área, em uma varanda, em um local que pegue claridade, mas que não pega chuva. Por quê? Com a chuva, aumenta a umidade do ar bruscamente e aparece... Não sei se eu vou conseguir pegar aqui pra vocês. Essas pintinhas, olha, se vocês observarem aqui nessa flor branca, essa é uma Darwin. Olha, já aparecendo esses mofinhos na flor. Isso já é Botryts. Botryts é um fungo que vem no ar, ele vem pela chuva, tá? E onde ele encosta na planta, ele vai... Normalmente aparece nas flores, mas ele encosta também, lógico, em todo lugar, né? Ele vai deixar essas pintinhas, marrom, quase preta, que normalmente é popularmente conhecido como mofo cinzento. Olha, aqui eu tenho uma nessa rosa. Aqui, ó, já tá bastante... Olha, bastante... Aqui, ó. Aqui dá pra ver claramente onde ele encostou o Botryts. Aí, ó, ele vai manchando. Então, na chuva acontece isso. Só que aqui, como eu trabalho com produto natural, micorriza é natural, micorriza encontra-se na natureza, micorriza tem nas plantas, então eu procuro fazer isso nessa fase de recuperação delas, tá? Deixando elas bem... Como se diz, elas vão ter. Ai, gente, olha aqui, já que coisinha mais linda. Já vem vindo uma coxonilhazinha junto, olha. É, olha aqui. Uma coxonilhazinha. Gente, não sei se vocês sabem, mas eu só aproveitando essa coxonilha que tá aqui, ó. Vocês sabiam que existe um corante que é feito com coxonilha? Pois é. O corante... Um corante vermelho. Mas, enfim, né? Outra coisa isso aí. Ah, deixa eu ver aqui, olha. Aqui. Aqui, esse lado aqui, eu tenho algumas tais ucoana que, inclusive, já estão manchando. Olha que judiação. Esse fungo não faz mal pra planta. Ele não faz mal pra planta. Porém, ele causa esse aspecto feio, olha. Porque ele mancha, né? Literalmente, ele mancha as flores. Então, não fica legal. Mas, pra mim, isso não é... Não tô aqui preocupado com a flor. Tô preocupado com o vegetal. Então, eu tô afim de... De melhorar a parte vegetativa. Floração, pra mim, aqui, vai estar sendo uma consequência, tá? Então, aqui, olha. Essa aqui recuperou. Essa aqui estava muito feia, tá? Mas, já recuperou. Aqui, eu já tenho uma recuperando. Ali, eu tenho outra recuperando. E assim vai, tá? Eu não cortei a hastes dela. Se vocês observarem, você vai falar Mas, por que que você não cortou a haste, né? Planta tá tão judiada? Então, gente, aqui... Como eu disse pra vocês, eu não... A minha... O meu objetivo não é a floração. A floração, pra mim, é uma consequência. Então, eu procuro deixá-las como se estivesse na natureza. Lá, ninguém vai lá cortar. Então, eu largo, tá? Eu só quero saber se o meu adubo MCL com micorriza, se ele está realmente sendo eficaz Pra conseguir recuperar a planta Como se estivesse na natureza. Sem cortar a haste. Lógico, no cultivo de vocês É importante, numa situação dessa Vocês fazerem o corte. Pra quê? Pra que a planta recupere mais rápido, tá? Isso é importante. Mas, eu fazendo isso aqui nas minhas Eu vou falar pra vocês, olha Vai firme que elas dão conta, tá? O MCL dá conta. Olha essa outra aqui, que bonita Que já está também. Ali outra, olha Dá pra ver pelas folhinhas novas. E assim com todas. O enraizamento, gente É muito legal. Olha, essa aqui também Estava doente aqui. Olha, já vem vindo Olha aqui quantas raizinhas novas. Vão se recuperando, tá? E assim com todas. Então, eu achei legal Estar gravando Esse vídeo pra vocês aqui hoje Pra estar mostrando, né? Esse cantinho que eu tenho Como que eu faço a recuperação delas. Olha, o mofo, tá? Esse bolor é normal. Se acontecer isso Não tirem É normal Por quê? Porque ele está em atividade Se não acontecer Ele também É também normal Ele também vai estar em atividade Aqui no caso aconteceu Por quê? Houve uma Umidade muito alta Tá? Então Choveu muito Então é lógico que ele faz isso Mas normalmente Com pouca umidade Ele já vai Fazer isso Olha a grossura Dessas raízes aqui Opa, tem um pauzinho aqui Me atrapalha Olha a grossura Dessas raízes, gente Olha isso aqui Então Dá pra vocês observarem Pela folha Que a planta está feliz Que a planta está Bem Nutrida Que a planta está saudável Tá? Nós já estamos curando Elas naturalmente E fortalecendo Com o adubo Sempre que uma planta Ficar doente É importante Primeiro Tratar o problema E depois Fortalecê-la Com o adubo Com micorrisa Que é o adubo delas Tá? Que é o micorrisa Das orquídeas Porque com isso Elas olham aqui Essa aqui é uma planta Que também está Eu estou recuperando Ela aqui Tá? Coloquei nesse sistema Aqui de sanduíche Porque é uma espécie E espécie Normalmente eu gosto De cultivar assim Olha Valoriza a planta Fica bem bonita Ela estava bem fraquinha Ela só estava Com essas duas folhas Quando eu passei pra cá Olha Já saiu mais duas folhas Aqui Vem vindo duas hastes E olha o enraizamento Hum Observe isso aqui Então É a planta Olha Por isso Ela me fala Que ela está gostando Que ela está bem nutrida Que ela está saudável Que ela está feliz Tá? Então a gente tem que Aprender A entender O que as plantas Falam com a gente Apenas por olhar Né? O vegetal Olha Isso aqui pra mim É uma planta Que não está legal Ela está triste Está doente Tá? Vamos cuidar Pra quê? Pra que ela fique assim Olha Então essa aqui Olha Olha isso aqui Como que estavam Esse tipo de folha Ó Isso aqui já posso cortar Eu deixo Até ela fazer fotossíntese Pra sair folha nova Olha a folha Que vem vindo feliz Olha Uma taizucuana Olha Tá? Está se recuperando Vem vindo feliz Flores felizes Plantas felizes Olha E com isso Gente É Mostrar pra vocês Que dá certo Não indico pra vocês Fazerem o cultivo Dessa forma que eu faço Porque esse aqui Não é simplesmente Um cultivo Esse aqui Como eu disse Pra mim É um hospital Das plantinhas Né? E onde Nós fazemos O tratamento delas E por aqui Nós sabemos Se ele está dando Se ele está dando certo Se não Tá? Então Pra poder dizer isso Pra vocês Então coitadinhas Né? Comigo eu testo elas Até onde eu posso Mas o importante Que eu faço isso Pro bem delas E de todas Né? Porque daí Nós vamos orientando A forma correta E é assim Gente Olha aqui Eu falo que o MCL Melhora até o Tamanho das flores Né? Olha o tamanho Dessa flor Num cake Gente Olha isso Então as flores Vão ficando muito grandes Sabe? Maiores Muito bonitas É isso pessoal Que eu queria mostrar Pra vocês hoje Olha isso aqui Gente Tem um monte De garrancho Aqui Que tem que cortar Né? Mas como eu disse Vai ter um momento Certo de cortar Olha gente É muito lindo Né? Ver tudo isso O resultado É fantástico Era isso Que eu queria mostrar Pra vocês Um beijo a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau